Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Papa Francisco brinca em encontro com Maria Beltrão, cachaça é água? Maria Beltrão, que atualmente é uma das apresentadoras do É de Casa, da TV Globo, conseguiu realizar um de seus sonhos pessoais, conhecer o Papa Francisco durante uma viagem ao Vaticano, na Itália. Emocionada, ela fez um post em que divulgou várias imagens do encontro, que também teve a presença do marido, Luciano Saldanha, e da filha, Ana. O dia em que conhecia o Papa, escreveu ela na rede social. Nas fotos, Maria Beltrão teve a oportunidade de trocar algumas palavras com o pontífice e revelou que ele é muito bem-humorado. Quando disse que eu e as irmãs Clarissas do Rio de Janeiro estávamos rezando por ele, o Papa me olhou e disse, tenho uma dúvida, cachaça é água? Revelou aos risos ao fuxico. Em uma das imagens que chamou a atenção na publicação, a jornalista entregou uma caixa de brigadeiros para o pontífice. Ela contou sobre como aconteceu essa realização de um sonho. Eu tenho uma amiga, que é muito amiga de um padre que trabalha para o Papa, e eu acabei ficando muito amiga desse padre. Aí um dia eu disse, se um dia tiver a oportunidade de ir às audiências públicas, que acontecem às quartas-feiras, eu irei. Aí ele me respondeu dizendo que tinha a chance de ir na audiência do dia 24, de agosto, contou. Maria Beltrão ainda revelou que a ideia de dar brigadeiros ao Papa veio, pois ela sabe que o pontífice é fã de doces. Eu perguntei ao padre Bruno se eu poderia levar um docinho ao Papa. Eu soube que ele gosta muito doce, mas não pode comer muito. Aí falei que ele poderia dividir com os outros padres que moram com ele ali na Casa Santa Marta. Eu levei mesmo se ele não comece, mas se ele comer, eu já vou ficar feliz, afirmou. Para quem não sabe, o Papa faz audiências públicas às quartas-feiras, quando está no Vaticano, mas não há garantia nenhuma que a pessoa irá se encontrar com o Santo Padre ou até mesmo falar com ele, assim como aconteceu com Maria Beltrão. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.